Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, queremos convidar você a um momento de oração, um momento de silêncio, um momento de nos colocarmos diante do coração do nosso Deus e agradecer por tudo aquilo que nós vivemos nesse dia, por toda a graça, por toda a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós queremos, neste momento, voltar o nosso coração para Ti. E relembrar e ir contigo em cada momento do nosso dia, desde o amanhecer, em tudo o que o Senhor preparou para nós, em todos os momentos, em todas as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, em toda a situação em que o Senhor estava presente. O Senhor que proveu todas as coisas, desde o nosso trabalho, o alimento, a nossa casa. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuidou de nós como um pai cuida dos filhos. Obrigada porque o Senhor tem sido a nossa força, o nosso refúgio. Em Ti, nós nos escondemos. Em Ti, buscamos proteção, Pai. Obrigada. Obrigada pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que, de forma especial, o Senhor colocou ao nosso lado hoje. Obrigada pelo trabalho, obrigada pelo descanso, pelo estudo, pelas oportunidades deste dia, Senhor. E até mesmo pelas situações difíceis. Aquelas que nos fizeram Te buscar. Aquelas que nos fizeram nos colocar na Tua presença, Senhor. E clamar para que o Senhor estivesse ao nosso lado. Obrigada por ter segurado a nossa mão. Obrigada por nos dar sabedoria, alegria, paz. Obrigada por nos dar o Teu Espírito Santo. Obrigada por nos dar a Tua Mãe, Maria, que também é nossa mãe. Queremos também pedir perdão por todas as situações em que não nos lembramos do nosso próximo, em que não o amamos, não tivemos paciência, em que o prejudicamos, falamos mal, denegrimos a imagem do irmão, cuidamos mais da vida do irmão do que da nossa. Por todo pensamento, por toda palavra, por todo gesto, contra o irmão. Perdão também, Senhor, porque nós pouco agradecemos. Pedimos muito e pouco agradecemos. por ter nos esquecido que somos Teus filhos. Por serem gratos, por reclamar, por murmurar. Perdão, Senhor. Derrama sobre nós toda a Tua misericórdia, toda a Tua graça, para que nós possamos aprender, Senhor, a ter um coração parecido com o Teu coração. nos guarda nesta noite, guarda os doentes, os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que foram abandonados, aqueles que sofrem, Senhor. Cuida de cada um deles. Coloca sobre a nossa casa, sobre os nossos, a Tua proteção, o Teu cuidado, Senhor, o Teu amparo. Que a nossa Mãe Maria esteja conosco, intercedendo por tudo aquilo que nós precisamos, entregando também ao Teu coração. E que os anjos cerquem a nossa casa. E que seja uma noite de descanso e de um sono abençoado. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.